Fala, grisada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para falar de mais um lançamento Netflix, produção original Netflix, com uma chamada de marketing que, cara, às vezes me cansa, assim. Tu bota lá, tal, produção, não sei o que, produzido pelos mesmos produtores de Stranger Things, Invocação do Mal, que o caralho... Isso não garante nada, velho. Sendo muito sincero, assim, tipo, não adianta tu ter a assinatura dos produtores se o material que eles estão trabalhando ali peca exatamente pelas coisas boas que as produções que eles assinaram têm. Então, assim, eu vou tentar argumentar aqui, mas resumo da história. Pra mim, filme nota 6, no máximo, no máximo, no máximo, não passa disso. Não temos ineditismo, temos fórmulas cansadas e já usadas à exaustão sendo utilizadas. Nem mesmo os aspectos positivos, assim, tu tem algo mega relevante pra dizer. Mas pode ser ali um bom entretenimento pra quem ainda não está acostumado com os filmes de slasher e terror mais juvenil ali, pré-adolescente, adolescente. Temos o sangue aparecendo em alguns momentos, de maneira até mesmo abundante. Isso me surpreendeu de maneira positiva. Temos o uso de drogas, temos a insinuação sexual das coisas, mas a produção teve esse cuidado de, tipo, cara, vamos tentar vender pro maior público possível, vamos manter certas coisas às escondidas e aí consegue uma classificação indicativa melhor. Por mais que em streaming ninguém tem controle, né? Eu descobri esses dias que a minha sobrinha de 10, 11 anos já estava assistindo o Rodo Medo, saca? Tipo, assim, ninguém sabia. Ela que contou ali, a gente trocando uma ideia na hora do almoço. Então, assim, streaming não tem muito disso, de classificação indicativa. Tipo, as pessoas simplesmente assistem. Acompanhamos aqui, então, jovens que estão sendo perturbados. Tem um assassino a solta numa cidadezinha furreca, mequetrefe, pequenininha, lá nos Estados Unidos. E ele está perturbando esses jovens, revelando seus segredos antes de matá-los. É muito terrível. Ele corta a calcanhar de Aquiles, ele enforca, ele enfia a faca na cabeça. É uma loucura. Sangue pra tudo quanto é lado. Nessa parte, como eu já disse, muito bem-vindo. Eu gostei de como foi produzido. Ah, um certo exagero ali, mas é um exagero bem-vindo. Eu acho que é válido. Sempre é válido, né? E aí, se eu adentrar muito mais detalhes, vou acabar entregando algum spoiler e a ideia aqui é evitar ao máximo spoilers. Mas ali temos a receita básica de bolo, que é bote jovens não usuais, que não se encaixam nos padrões do que as pessoas consideram normal. Então, tu tem a pessoa ultra, hiper, mega nerd. Tu tem a menina que escreve poesia escondida. A outra que acha que é descolada e odeia todo mundo, coisa e tal. Junta essa galera, o atleta gay, isso eu achei uma coisa interessante. Junta eles num grupinho ali e eles começam a ser perturbados por esse tal assassino que tá aparecendo e que quer matar as pessoas, revelando seus segredos terríveis e muito hediondos. Pois bem, como eu disse, não há ineditismo. Tu já viu isso em Pânico e outras produções parecidas, eu sei que vocês fizeram no verão passado, em que os jovens são perseguidos. Inclusive, essa coisa dos segredos dos jovens eu achei muito legal porque bebe muito da fonte do Control Z, a série mexicana ultra adolescente, mega hipster, que é um grande sucesso dentro da Netflix. A primeira temporada foi assistida e ficou em top 10 em mais de 90 países, cara. Isso é um sucesso bem considerável. A segunda temporada, pra mim, tem uma queda brusca de qualidade, mas ainda assim é um bom entretenimento. Esse filme, ele seria como se fosse a segunda temporada de Control Z. É um bom entretenimento? Sim. Mas, ao mesmo tempo, cara, é muito raso. A atriz que eles escolheram pra ser, aspas, a protagonista, ela é muito limitada ainda. Então, assim, as nuances de sentimentos, de emoções que ela tá tendo é muito raso, é muito pequeno. A gente conhece ela de Oceanside, lá do The Walking Dead, que lá também ela não teve muito espaço pra fazer muita coisa, até porque ela é uma figurante, tipo, nível B, assim. Tipo, a personagem dela tem um nível de importância na quinta e sexta temporada, depois ela some. Enfim. Curiosidade também, a protagonista do filme, a Negra é como a Noite, do Prime Video, está nessa produção. Ela aparece ali e tal, também é meio coadjuvante, coisa e tal. Um dos grandes lances do filme, eu acho que é esse, assim. É o desnecessário uso de clichês que, quando o clichê é bem utilizado, ok. Tipo, tá, é um clichê, tu bebe de uma fonte, de algo que tu gosta, que foi sucesso e que deu muito certo. Bom, é o que eles tentaram fazer aqui. Tu vê nítida a influência de Pânico, de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, entre outros filmes de slasher e produções teenagers. Mas é muito raso, cara. Tipo assim, eu não comprei nenhum dos personagens. A menina lá, que quer ir pra NASA, poderia ter um desenvolvimento melhor, essa questão de ela ser mais nerd, coisa e tal. A maneira como tentam jogar, bem tosco, assim, no começo, uma possível ideia de que talvez ela pudesse ser assassino. Isso vai passar pra cada um dos personagens. Cada um deles tem alguma coisa que poderia ser um estopim pra que seja o assassino. Mas, como eu disse, é tosco, assim, é fraco. A grande realidade do filme é isso. É um filme bobo e fraco. Nota 6 talvez até esteja exagerando. Eu acho que um 4,5, 5 seria mais do que justo. É óbvio que pessoas que... Vão ter muitas pessoas que vão gostar do filme. Eu não duvido que ele vá aparecer ali no Top 10 da Netflix agora, nesse final de semana. Mas é um filme que, ele realmente é uma porta de entrada pra esse tipo de filme de slasher. Pânico, que vai ter o Pânico 5, e reza a lenda que o trailer vai sair agora em outubro. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Lendas urbanas. O próprio Control-Z, da Netflix. Acho que o Control-Z, a primeira temporada, dá um banho em ter alguém na sua casa. Mas, sim, é desconcertante e é um grande cânion de diferença de qualidade de produção. Mas eu acho que é um filme que é válido, assim, pra tu passar o tempo ali, deixa ele rolando, e tu tá fazendo alguma outra coisa, não se interessa muito. Ele não te dá essa oportunidade de que aquele detalhe único daquela cena foi utilizado depois. Então, ele meio que, no final das contas, esse apetite investigativo, ele se perde, porque quando tu tem a revelação de quem é, tu fica, ah, tá, ok, legal, bem legal. Então, assim, sabe, tipo, então eu acho que é um filme nota 6, deveria ser um 4,5, mas eu tô de bom humor hoje, então vai ser uma nota 6. E fica a dica aí. Se tu gosta muito desses tipos de filme e tal, produção adolescente, com assassino, coisa acontecendo, assista a Control-Z, é da Netflix, produção mexicana, gosto de como foi produzido, é uma boa produção, gosto dos personagens, uso de trilha sonora e coisa e tal. A segunda temporada, ela é um pouco, ou melhor, ela é muito mais fraca, mas ainda assim é boa. Então fica uma dica aí já pra salvar o vídeo e não ser só truculência negativa. Beleza, gurizada do Meidão? Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. E desculpa estar fanho, ainda estou resfriado, estou sorrido, fita um porco antes da ceia, na hora de morrer. E eu vou tentar me curar aqui até o final de semana. É isso, eu tô gurizada do Meidão e eu disse, obrigado, beijo, abraço e tchau, hein? Fui, valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.